E aí galera, estou aqui pra mais um vídeo com vocês e o vídeo de hoje tá muito top cara Eu vou mostrar pra vocês uma das melhores shaders que você pode ter no seu Minecraft IP, beleza? Eu consegui achar uma shaders que deixa o seu Minecraft muito, mas muito realista mesmo, igualzinho a vida real cara Então eu não quero dar muito spoiler, por isso que eu tô olhando pro chão agora no início do vídeo Então é isso aí, bora logo pra esse vídeo sem mais enrolação, bora lá Então galera, ao longo do vídeo aí eu vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem instalar essas shaders Então em 3, 2, 1, eu vou mostrar pra vocês essas shaders, velho, olha isso Olha isso aqui galera, se liga nesse céu Mano, sem palavras pro cara que criou essas shaders, olha o céu galera É, da outra vez que eu trouxe shaders aqui pro canal, eu trouxe umas shaders bem levinha, né? Mas essa daqui não galera, olha o quão ela é realista Mano, tem muita coisa pra eu mostrar pra vocês nesse vídeo Então pode ficar aí porque tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês que essas shaders modificam, beleza? Então, vocês podem perceber que o céu tá muito realista mesmo Olha essas nuvens, tá igualzinho a vida real cara, tá igualzinho, igualzinho Então agora deixa eu mostrar outra coisa pra vocês Outra coisa que eu percebi é que olha essas folhas Olha as folhas das árvores galera Fica tudo se mexendo como se estivesse passando um vento aqui, né? E se estivesse balançando as folhas das árvores Então a iluminação também muda demais cara E não são só as folhas das árvores que ficam se mexendo não galera As folhas dos matos também se mexem Se liga nisso galera Olha esse mato se mexendo Quando que você ia pensar que o seu Minecraft ia ficar desse jeito, mano? Olha que top, eu até quebrei aqui Vocês podem perceber que até o bloco de grama muda aqui com essas shaders Olha o bloco de grama Ele fica muito legal galera Outra coisa que essas shaders adicionam é as sombras, né? E eu esqueci de mostrar pra vocês, mas olha a sombra galera É como se o sol estivesse ali e a sombra fica aqui na grama E a sombra fica em qualquer bloco, ó Aqui dentro da caverna tem sombra Tem sombra em tudo quanto é bloco tem sombra, tá ligado? Até debaixo aqui da árvore Então é muito top isso aqui Vocês podem perceber que a árvore ela tá com uma textura muito legal Tipo uns relevo, eu não sei cara, muito legal demais E os blocos também Mano, tá tudo muito realista, tá ligado? Os mobs eles acabam não mudando de textura aí Ah mano, eles mudam sim Olha a vaca como é que ela tá Ficou bem engraçado aqui, mano Mas os mobs não mudam tanto, né? O que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui Se liga no relevo dessa árvore, galera Olha esse bloco aqui da árvore Como que ele ficou Muito top Cheio de relevos aí, de sombras e tal Muito top Eu vi que eu nasci aqui perto de uma vila Então deixa eu mostrar pra vocês Olha isso aqui Eu vou aqui numa plantação Só pra vocês verem Olha isso aqui, galera Olha esse bloco de árvore Olha isso aqui, mano Tem sombras, tem relevo Tá muito, 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 muito realista, tá ligado? Muito realista demais A iluminação fica meio amarelada Eu já vou mostrar pra vocês os climas aí Quando fica de noite e tal Mas o que eu quero mostrar agora é o seguinte Vocês podem perceber que a armadura também muda aqui, né? A minha armadura ficou bem diferente do que ela é No Minecraft original aí, sem textura, né? E vocês podem perceber que até as comidas elas mudam, galera Até as comidas Pra você ter uma ideia, até as comidas mudam Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha isso aqui O pão ele vira uma pizza, galera Eu tô comendo uma pizza aqui de boa, tá ligado? E fica muito legalzinho mesmo Essa animação aqui do cara comendo Tem a torta de abóbora Olha como é que ela ficou, mano Virou tipo uma torta mesmo Deixa eu ver o bolo aqui Olha, o bolo ficou com umas cerejinhas aqui Bem realista mesmo, né, mano? Mas beleza Não é isso que eu quero mostrar pra vocês, não Eu quero mostrar pra vocês agora Uma coisa muito épica Que é adicionada, beleza? Já vou pegar essa glowstone aqui Mas eu quero achar aqui Os minérios Deixa eu achar os minérios Só pra mostrar Olha isso aqui Se preparem Vou colocar o minério de pedra mesmo Vou colocar o minério de redstone aqui também Olha isso, galera Olha isso, galera Olha esses detalhes Só por esses detalhes Já merece a sua inscrição, hein? Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve aí Pra você não perder mais nenhum vídeo Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda A fazer parte Aí da nossa família, beleza? É... Eu tenho vídeo de Minecraft Quase todos os dias pra vocês Eu tenho muito mais textura aqui Pra trazer pro canal E, velho Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda, beleza? Aproveita que você tá assistindo o vídeo até agora E se inscreve no canal Olha isso aqui, mano Olha quanta... Quanto relevo Quanto realismo Nesses minérios, velho Pra mim A melhor parte dessa textura Foram esses minérios Super realistas aqui, beleza? Deixa eu ver se a glowstone Fica bonita também Olha isso, mano Ela fica meio amarelada e tal, né? E tudo... Tudo aqui no Minecraft Ele muda com essa textura, beleza? Tudo que tem no Minecraft Acaba mudando com essa textura Mas, beleza Agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que é bem legal também Eu vou mostrar... É... Os... Quando fica de noite, beleza? Eu vou mostrar como é que fica de noite aqui Vou colocar a pôr do sol Só pra vocês verem Vocês podem perceber que o céu Começa a ficar mais escuro, né? Fica bem legal também Na minha opinião Fica muito realista, velho Aqui tem uma dungeon, né? E essa iluminação aqui Me lembra bastante Algo medieval Sei lá Eu não sei se vocês estão sentindo A mesma coisa que eu Mas Essa textura é muito top Eu não sei se já ficou de noite ou não Mas olha Olha o detalhe dessas nuvens, cara Top Essa textura aqui Eu realmente curti demais E agora a gente vai colocar chovendo Só pra mostrar pra vocês Se muda alguma coisa ou não Beleza? Deixa eu colocar chovendo aqui Chuva Boa Olha Até... Mano Até a textura da chuva Muda aqui Com essa textura Olha isso aqui Olha isso aqui Essas shaders mudam até a chuva, mano Fica muito mais realista, né? Fica uma água Mais transparente e tal E eu curti demais, mano Curti demais Agora eu vou ensinar pra vocês Como que vocês conseguem Instalar essa textura Dentro do Minecraft de vocês Beleza? É... Ficou um pouco confuso aí O que eu falei Mas... É... É isso aí, velho Eu acho que vocês conseguiram entender Bora lá Pra você ter essa textura Dentro do seu Minecraft Você vai precisar apenas De um aplicativo Beleza? Você vai precisar Desse aplicativo aqui, ó O MCPE Master Esse aplicativo Que vai fazer Aquela textura Fica dentro Do seu Minecraft Então você vai lá Na Play Store E pesquisa MCPE Master Eu vou deixar o nome Desse aplicativo Na descrição Pra ficar mais fácil aí Mas beleza Depois que você já instalou Você vai entrar dentro dele Ele vai carregar Essa telinha, né, mano? E... Aqui dentro Vão ter várias opções Vocês podem perceber Que dentro desse aplicativo Tem como você instalar mapa Tem como você instalar skin Tem como você colocar textura Tem como você colocar mod, addon E seeds também Só que o que a gente vai tá fazendo? A gente vai clicar em textura aqui Beleza? Clica nessa opção Onde tá escrito textura E você vai procurar por uma shaders Chamada Mad mod shaders Beleza? Você vai procurar por Mad mod shaders Se você não achar aqui Você pode clicar nessa chavinha de busca E escrever Mad mod shaders Desse jeito que eu escrevi Beleza? Que ela já vai tá aparecendo Aqui pra vocês Então você vai tá Instalando ela Aqui dentro do seu Minecraft E você vai tá clicando Em jogar É... Espero ter ajudado vocês É... É basicamente isso, velho É muito fácil Você ter essa textura Então aproveita E deixa o seu like, cara Porque essa textura Merece seu like, hein? Deixa seu like aí Pra esse vídeo Chegar em mais pessoas Compartilha esse vídeo Com pelo menos um amigo Pra ele ficar sabendo Também dessas shaders E não se esqueça Jesus te ama, beleza? É nóis Valeu Falou E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau